MÚSICA 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 Manoel, olha que acabou estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma de caminho, um negão arrancou E a outra que sobrou está doendo Ô Maria, deixa o arca de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Ficaste tão bonita, mas não tenta Mais valeu na mão do que dois no seu dia Roda, roda, vem, volta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vem, vem, já solta, roda, vem Neste raio de churrua Já me passar a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém Oh, raios! 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 Raios!